Oi pessoal, na hora de hoje eu vou estar ensinando pra vocês como fazer essa linda manta rosa para bebê. Os pontos dela é super fácil, esse é o ponto alto, bloquinho de ponto alto e essa manta a gente começa no meio, fazendo um miolinho, fizemos quatro bloquinhos de quatro e a gente vai formando os leques, quatro leques, os lequinhos, era pra vocês verem, formando os lequinhos e fazendo os pontinhos altos. E assim ela vai crescendo, vocês fazem até o tamanho que vocês acham que dá pra fazer a mantinha. Nessa, nessa mantinha aqui eu fiz com 44 voltas, aí eu dei 44 voltas, ficou com 44 bloquinho de três, aí eu dei o acabamento com esses leques, tá vendo? Um lequezinho, um pontinho baixo, um lequezinho, um pontinho baixo, mais um leque, então esse foi o acabamento. Vocês podem fazer do jeito que eu fiz aqui com a linha diferente, na cor mesclada de branca e rosa e com brilho, como também pode fazer com a mesma linha, com a mesma lã. Então vamos aprender? Para fazer a mantinha eu usei essa linha cisnei bebê, uma linha bem delicada, nessa cor rosa, com essa numeração e com esse lote, com essa numeração aqui. Usei a agulha de crochê, né, de número 2, para fazer. Agora se vocês achar que a agulha não serve, fica pequena ou fica grossa demais, mas vocês podem estar usando outro tipo de, outra agulha de número maior ou número menor. Então vamos aprender? Pessoal, vamos na execução da manta. Vamos começar fazendo o miolo. Fazemos uma correntinha com cinco em volta e vamos continuar tecendo. Então vamos lá? Pega a linha. Pega a linha, faz cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas, fecha o anel. Levanta mais três correntinha. Dentro desse anel, vamos fazer... Aí vamos começar a nossa carreira. Eu fiz dois pontinhos altos. Contando com o da correntinha, três pontinhos altos. Duas correntinhas, mais três pontinhos altos. Mais duas correntinhas. Mais três pontinhos altos. Mais duas correntinhas. Mais três pontinhos altos. Mais duas correntinhas. Agora, vamos fechar a nossa carreira. Fechar aqui. Não vou fechar bem apertado, não. Porque nós vamos fazer a segunda carreira e vocês vão ver por quê. Aí vocês vão levantar mais três correntinhas. Volta, né? Aqui dentro. Como ficou meio larguinho, aí vocês vão fazer... Três pontinhos altos. Ó, dois pontinhos altos. Contando da correntinha, três. Sempre, se não quiser contar com o da correntinha, faz os três pontinhos altos. Mas eu conto com o da correntinha. Duas correntinhas. No próximo bloquinho, aqui nós vamos fazer um leque. De três pontinhos altos. Duas correntinhas. Mais três pontinhos altos. Então, o nosso leque vai ser feito dessa forma. Três pontinhos altos. Duas correntinhas. Mais três pontinhos altos. Tá vendo? Esse aqui vai ser o nosso leque. Agora, vamos fazer duas correntinhas e continuar fazendo os lequinhos. Da mesma forma que eu fiz esse lequinho, eu vou fazer esse daqui e esse daqui. Aí, fiz o... Vocês viram que no primeiro eu fiz só três pontinhos altos e deixei. Aí, fiz duas correntinhas. Fiz o lequinho, mais duas correntinhas, mais o lequinho, mais duas correntinhas, mais um lequinho. Agora, eu fiz mais duas correntinhas. Vamos terminar de fazer esse lequinho. Aí, no finalzinho, vocês fazem mais três pontinhos altos. E dessa forma, vai ser em todas as nossas carreiras. Agora, aqui, mais uma, duas correntinhas. Vamos fechar na correntinha anterior. Aí, aqui, vocês deixam um pouquinho largo. Aqui, assim. Não faz apertadinho, não. Pra ficar largo. Pra vocês começarem o próximo lequinho. Levanta a correntinha e vamos fazer aqui, mais três pontinhos altos. Tá vendo? Sempre dessa forma. Duas correntinhas. Então, esse lequinho do nosso começo e o termino, vocês fazem três e terminam com três. Né? Vai ficar desse jeito. Aqui, ó. Então, essa aqui é a nossa terceira carreira. Eu fiz essa. Eu fiz essa aqui. Agora, nós vamos fazer essa carreira aqui. Tá vendo? Então, cada carreira que vocês forem fazendo, essa nossa primeira carreira, só o bloquinho de espaço. Essa nossa terceira carreira vai ser um pontinho, um bloquinho com três. Na segunda vai ser dois. Na terceira vai ser três. Na quarta vai ser quatro. E assim sucessivamente. Gente, na décima carreira, então, vocês vão fazer dez bloquinho de três. Viu, gente? Entenda isso. Nessa primeira, nessa nossa, ó. Uma carreira, segunda carreira. Agora, a nossa terceira carreira vai ser... No primeiro, vai ser um lequinho. Ó, tem um lequinho. Um pontinho, um bloquinho com três pontos altos. O espaço com duas correntinhas, mais o lequinho. Então, se vocês for contar os lequinho quadradinho, né? Um, dois, três, quatro. Vai dar... São quatro lequinho, tá bom? Assim, sucessivamente. Então, vamos fazer esse aqui pra vocês entenderem. Fiz os três. Agora, aqui dentro, no espaço, vou colocar três pontinhos altos. Duas correntinhas. No lequinho, vamos fazer lequinho em cima de lequinho, viu, gente? Pra não dar errado. Vamos fazer um lequinho. Né? Vou fazer, vou terminar. Aí, eu já falo. Duas correntinhas. Aqui, ó, pra vocês verem. E ela vai ficando quadradinha, tá vendo? Aí. Então, desse jeito aqui, eu fiz esse lequinho. Aqui, eu vou fazer essa carreira. Aqui, mais um lequinho. E aqui, mais esses três. E assim vai. Aqui, gente. Terminando, né? Faz as três, os três pontinhos altos. Duas correntinhas. E fecha. Com o pontinho baixo, mas sem apertar muito o ponto. Pra poder levantar a próxima carreira e fazer os três pontinhos altos aqui, tá bom? Então, eu vou fazer um pedacinho só. Tá vendo? Como que ela tá ficando? Porque eu só tô ensinando o começo, como que ela fica. Porque aí, vocês podem fazer o tamanho que vocês querem. Tá vendo? Aqui, ó. Vai crescendo. É só ir crescendo. Não tem segredo nenhum. Aí, como vocês veem o tamanho, um metro por um metro. Aí, arremata e faz o acabamento. Espero que vocês gostem, né? Da manta. Que ela fica muito fofinha. E ela é linda. E é facinho pra fazer. Às vezes, vocês não estão com muito tempo, né? E esse aqui é uma excelente opção. Um excelente ponto. Super fácil e excelente ideia. Pra fazer a mantinha do seu bebê. Tá bom? Um pedaço só, porque aí deu pra vocês entenderem como que faz a manta. Agora, eu vou dar o acabamento. Que é aqueles lequinhos. Dentro do lequinho das pontas. Vocês vão fazer quatro pontinhos altos. Vamos fazer os quatro pontinhos altos. Que é aqui, ó. Tá vendo? E faz quatro pontinhos altos. Vamos fazer uma correntinha. No próximo aqui, um pontinho baixo. Uma correntinha. No próximo, um lequinho. Nesse lequinho aqui, aí é só três pontinhos altos. Uma, duas. Duas correntinhas. Três pontinhos altos. Três. Uma correntinha. No próximo, um pontinho baixo. Uma correntinha. Dentro do lequinho, aí será quatro pontinhos altos. Igual eu falei, gente. Se vocês quiserem fazer com a mesma cor, fica bom. Mas, se vocês quiserem mudar a cor também, fica lindo também. Igual eu mudei nessa daqui, ó. Tá vendo? Então, eu coloquei mesclada de rosa e branco e fio prata, fio frio, brilhoso em volta dela. Tá bom? Terminando. Aí, vocês fazem os quatro pontinhos altos. Faz duas correntinhas e arremata o fio. Esconde a linha. Tá bom? Aí, agora que vocês vão arrematar no final aqui. Puxa bem o fio. E corta e arremata. Aí, fica assim, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Gente, me dá pra fazer. Tá vendo, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado, de ter aprendido a fazer mais essa manta de bebezinho. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, inscreva aqui no meu canal, pra vocês ficarem sempre por dentro das novidades. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fica a todos com Deus. Tchau. E até a próxima aula, se Deus quiser.